A primeira informação a gente já vai mostrar abrindo o programa do povo, começando o tempo quente com a imagem de ocorrência de homicídio. A imagem que você está vendo, final de semana, rapaz de 26 anos, identificado como Exaú Lincoln Neri Costa. Exaú Lincoln Neri Costa acabou sendo atingido com vários disparos de arma de fogo. Essa foi uma ocorrência ainda da sexta-feira à noite, região do bairro Periolo. O pessoal da equipe da viatura 974 estiveram lá na rua Ângelo, fizeram o atendimento de local, registraram a ocorrência. A notícia da polícia que, pelo menos, o rapaz foi atingido com alguns disparos e acabou sendo, então, a vítima fatal dessa ocorrência. Exaú Lincoln Neri Costa, que acabou sendo morto ainda na sexta-feira à noite, no bairro Periolo. Daqui a pouco tem a reportagem e já tem a informação desse crime de morte e desse homicídio registrado na sexta-feira à noite, englobando aí o final de semana. Final de semana, a gente sempre fala aqui que no final de semana a coisa desanda. Essa, por exemplo, não foi a única ocorrência de morte. Nós tivemos uma tentativa de homicídio. Ainda na sexta-feira, uma ocorrência de tentativa de morte. A gente vê a imagem, as equipes do SEAT foram chamadas, foram acionadas para atender vítima de disparo de arma de fogo no Jardim Melissa. A informação que o rapaz de 28 anos estava sentado e consciente na rua Nogueira. Ele conseguiu repassar detalhes do suspeito aos policiais. Então, veja que no final de semana, realmente com bastante correria no setor policial. Essa imagem que você está vendo é uma tentativa de morte. Rua Nogueira, sexta-feira à noite, na região do Melissa. Depois, a gente mostrou antes aí o homicídio, né? Que acabou acontecendo lá no Periolo. E ainda, daqui a pouco a gente vai trazer, a gente mostra agora um acidente fatal. Além das ocorrências do crime de morte por homicídio, nós tivemos esse aqui, o homem identificado como Erlei Cachoeira. Esse foi vítima de atropelamento na BR-277. Já na região, ele estaria caído ali na região da... Estava indo para Capanema, né? Quando se perdeu na rodovia, parou na faixa de acesso ali do 14 de novembro. Você está vendo aí a situação do atendimento da polícia rodoviária estadual, né? Então, a informação que a polícia passou para nós é que o rapaz estava indo para Capanema. Ele parou no acostamento para pedir uma informação. E quando ele foi atravessar a pista, é que acabou sendo atropelado. Entendeu a situação da morte desse cidadão? Estava indo para Capanema, parou na margem, no acostamento. Foi atravessar para pedir uma informação, quando acabou sendo atropelado fatalmente na BR-277. Já a gente traz também essa reportagem. Já tem essa reportagem aqui no Tempo Quente, Programa do Povo. Boa tarde, segunda-feira, começo de semana. Acabamos de ver aí a Thaisa com o Taruba Esportes. A equipe do Jornal Taruba também já passou por aqui. Agora é a hora. A gente fala sempre, você sabe, a sobremesa do trabalhador, o nosso Tempo Quente. Programa do Povo, na maior emissora do interior do Brasil. Você sabe, nesse horário, a maior audiência, como a gente fala aqui, como nós prosseamos aqui, seu agendor. Nesse horário, não tem para ninguém. Não tem para ninguém, só da nós. É todo mundo ligado na TV Taruba, acompanhando o programa do povo. Exato. Sobremesa do trabalhador. O trabalhador, mas aí, Batatão, não é só nesse horário, não. O povo comenta o dia inteiro. Você viu o Batatinha? Você viu o Batatinha o dia inteiro. É o dia inteiro. O bicho pega nóis e continua. Segunda-feira, eu já estou vendo todo mundo abrindo a boca do outro lado ali. É, pois é. E com aquele clima de sextouro, disse o Camilão ali, como se ele não fosse trabalhar amanhã. É, estão dizendo que hoje é uma sexta na segunda? Ele falou que sextou, como se ele não fosse trabalhar amanhã. Manhã, amanhã para nós é normal. Oh, meu Deus. Dá uma boa tarde, pessoal de casa. Hoje eu acho que você vai aparecer pouco no programa. Sim. Porque eu vou te falar, viu? Sim, mas sim, Batatão, sabe o que eu queria fazer? Hã? Amanhã eu vou trazer os tijolos, nós vamos montar aqui. Daí nós rachamos a carne, vamos assar a carne aqui mesmo. É, porque depois da manhã já vai ser quarta-feira. É, já é quarta-feira e amanhã é feriadão, nós vamos trabalhar. Mas no nada impede nós, é só a carne aqui mesmo, não é? Pode ser. Então, fechou, botar o povão, botar o Batatão e nós queiramos, terminamos. Vamos trabalhar, né? E nós. Vamos trabalhar, que a vida é boa, mas trabalhando. Ou pode ser já o rapaz de 26 anos, o Exaú Lincolneri Costa? Então, já vamos direto com a reportagem desse crime de morte, desse homicídio, registrado na sexta-feira na região do bairro Periolo. Vamos acompanhar. Os últimos dias foram agitados no setor policial aqui de Cascavel. Na última sexta-feira, um jovem de apenas 26 anos foi morto com pelo menos 12 tiros em uma casa no bairro Periolo, aqui em Cascavel. A situação aconteceu na rua Ângelo Fanhame e, segundo as informações da Polícia Militar, esse rapaz estava dentro da casa quando o suspeito chegou e efetuou os disparos. E no local foram encontrados cápsulas de pistola calibre 380 e também de espingarda calibre 12. As equipes da Polícia Militar registraram essa ocorrência e fizeram o isolamento da área. As equipes do SEAT foram acionadas para prestar o atendimento ao jovem, mas ele morreu na hora. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A nossa equipe esteve no local e conversou com o tenente da Polícia Militar, que contou os detalhes. Uma situação no Morumbi, lá, chegou a informação, veio 9-0 para a Polícia Militar, através da solicitante lá, que tem um estabelecimento de locação de uma pensão, né, policionato, que ela estava na sua casa quando escutou um disparo germe de fogo e viu o indivíduo se evadindo do local. Daí ela foi verificar lá e encontrou o seu inquilino ferido no local, né. Colocionadas equipes, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, chegamos no local e identificamos que o indivíduo estava em Caldigo 4, né. Estava via óbito. A partir desse momento, então, foram acionados os demais órgãos, Polícia Civil, investigadores. E estão sendo tomadas diligências lá para levantar mais informações. Os ativadores chegaram de carro, de moto e quantos tiros foram lá no local? Segundo as informações que a gente tem lá, eram três indivíduos, a princípio, que se evadiram de carro, né. Um carro que não souberam identificar também sem um rumo conhecido. Quantos disparos foram, a gente não sabe levantar ainda, mas a perícia está trabalhando no local lá para levantar mais informações. Até o momento, o suspeito ainda não foi localizado e informações podem ser repassadas de forma anônima no telefone 97 e também no telefone 90. De Cascavel, Elen Santos. A Elen Santos, então, a gente dá mais uma olhada aí nessa ocorrência em que vitimou o Isaú, né. O Isaú Linco, lá da região do bairro Periolo, né. 26 anos, Isaú Linco, Nery Costa, que acabou sendo então a vítima desse homicídio aí na sexta-feira à noite, ainda na sexta-feira à noite, no bairro Periolo. Como finalizou a reportagem aqui da Elen, a equipe agora da DH, Delegacia de Homicídios, já está nas investigações. Começar a semana aí falando de coisa boa e vendendo barato, não tem coisa melhor. Meu amigo Robert já está com a gente aqui para a gente falar da Leve Confecções. Não esqueça que as ofertas da Leve que a gente fala aqui valem para todas as lojas de Cascavel e para Toledo também. Boa tarde, nossos amigos aí de Toledo. Aí tem Leve Confecções e as ofertas que a gente fala aqui valem para a loja de Toledo também. Vamos falar de coisa boa, então já está com nós aqui o Robert para a gente falar das ofertas para abrir a semana com muita coisa bonita, muito preço bom e atendendo todo mundo, né Robert? Boa tarde, Batata. Boa tarde a todos. É isso mesmo, muitas oportunidades, muitas promoções. Lembrando que amanhã estaremos abertos, viu. Atendimento especial em Toledo, em Cascavel, das nove da manhã até às cinco horas da tarde, com promoções diferenciadas. Olha só, toalha de banho da Teca foi um sucesso, viu, Batata, essa toalha, hein. Falamos na sexta-feira, todo mundo foi aproveitar. É de banho, gente, ó. Enorme essa toalha. Você vai levar a toalha, mais um travesseiro, matelaçado, fibra de silicone por apenas R$ 40,00. Tem mais promoção, olha só, cortinas. Olha só, são várias estampas. Cortinas, olha a metragem dessa aqui para a sua sala, para o seu quarto. É fantástico. Ela é R$ 2,20 por R$ 1,70 por apenas R$ 49,00. E você encontra toda a variedade de cortina na Leve. E cobre-leito, esse cobre-leito lindo, tem essa cor, tem essa cor também, olha só. De casal, tem Queen e tem King por apenas R$ 149,00. Então não perca tempo, vá para a Leve que lá com certeza vai fazer o melhor negócio. Pega a toalha para mim, pega, me alcança a toalha lá. Essa toalha, essa é banho, né? Essa é de banho, da Teca, da Teca, hein? Olha, qualidade inclusive, né? Então além dessa toalha, dessa cor rosa, mas tem ali cor de vinho, verdinha, marronzinha, vermelha. E tem outras cores, né? Sim. Ó, quanto mesmo, falou? A toalha de banho, mais o travesseiro, gente. Aí o combo, é junto, né? É junto, R$ 40,00. R$ 40,00, é muito barato. Então corre lá. Hoje o atendimento até às 18? Hoje o atendimento normal até às 18h30 e amanhã até às 5h. Amanhã até às 5h da tarde. Amanhã vamos estar abertos, com promoção. Que beleza. Então amanhã, feriadão, você vai lá na Leve para aproveitar as ofertas. Corre lá, hein? Um abraço para a nossa equipe da Leve Confecções, vendendo barato e atendendo bem. Claro, você não pode esquecer de falar que veio o Robert falar aqui no Batatinha, que daí sempre tem um chorinho a mais. Essa outra ocorrência agora é tentativa de morte, é na região do Melissa. Foi ainda na sexta-feira à noite. Já vamos direto com a Ellen Santos dessa situação de tentativa de morte. O registro feito, então, no bairro Melissa, Rua Nogueira, sexta-feira à noite. Foi na Rua Nogueira, no Jardim Melissa, aqui em Cascavel, que na última sexta-feira, um jovem de 28 anos foi baleado. Ele estava sentado em um meio-fio quando foi atendido por socorristas do SEAT, que foram acionados por populares. As pessoas afirmaram que esse jovem estava sentado ali no local e contou que havia levado vários disparos no braço. Os socorristas prestaram atendimento ao jovem, que apesar de susto, teve ferimentos leves e foi encaminhado à unidade hospitalar. A Polícia Militar e Guarda Municipal prestaram apoio ao atendimento e conseguiram conversar com esse jovem. Ele contou aos policiais as características do suspeito, mas não quis dar detalhes do crime. A gente conversou, então, com o tenente da Polícia Militar, que contou os detalhes dessa ocorrência e como foi esse atendimento. O princípio aqui foi o nosso conhecimento, né? O primeiro a encontrar um indivíduo que foi a Guarda Municipal, estava em outra ocorrência aqui. É um indivíduo ferido, correndo pela rua, né? Daí, o que ele relatou para as equipe, só? Que um outro cidadão, outro indivíduo, disparou contra ele de revólver e acabou fugindo num carro pra... A gente não pode identificar ainda quem foi, né? Mas, a princípio, o indivíduo que está sendo atendido agora foi alvejado com dois disparos no braço, atendido pelo corpo de bombeiros, está estável e vai ser alvejado para o hospital. Não, a gente não sabe informar ainda, né? Não vai levantar mais informações, mas, a princípio, não pode passar isso, né? Ele foi alvejado com dois disparos, ele viu quem foi e o outro, o autor dos disparos, se evadiu do local num veículo. Qual que é a idade do bombeiro que é a minha vida? Aproximadamente 28 anos. Eu não vou me passar o nome ainda devido à situação, né? Como eu falei, né? Muita informação chegou pra gente que encontraram recorrendo ferido pela rua, né? E, depois, a gente deu socorro e informou como foi a situação. Essa outra situação, então, lá do Melissa 2, da sexta-feira à noite. Meu amigo Diego já está por aqui também, porque hoje a semana começa firme e o pessoal correndo atrás de resolver. O problema de financiamento, isso é um problema que dá uma dor de cabeça danada. Mas, agora, você pode contar, né, Diego? Com a equipe do Solução Financeira. Boa tarde. Boa tarde pra você. É, segundo ou, mas sextou ao mesmo tempo, né? E pra você que está em casa, meu amigo, esses problemas estão batendo na tua porta? Você que financiou um carro, moto, caminhão, mas percebeu que está pagando dois ou até três veículos? A Solução Financeira vai te ajudar. É hora de dar um basta nos juros abusivos? Sabe as ligações de cobrança, ameaça de busca e apreensão? Manda um atos agora pra gente. O número é 459-9977-0389. Fala com um dos nossos especialistas pra saber como reduzir a sua dívida em até 70%. A análise, meu amigo, é completamente gratuita e o desconto é garantido no contrato. Sai pra você lá. É só você dar o primeiro passo e entrar em contato com a gente. Tira uma foto aqui da tela do Diego, do Batatinha. Manda uma foto pra gente do seu boleto. 459-9977-0389. É a solução financeira, a maior assessoria financeira do Brasil. Está em Cascavel, está em Foz, está em todo o oeste do Paraná esperando você, viu, Batatinha? Grande abraço, Diego. Um abraço, meu querido. É isso aí. 999-77-0389 pra equipe manter contato. Você manda o zap, manda um oi lá pro pessoal e a equipe vai retornar e você vai resolver o problema financeiro. Com a equipe do Solução Financeira. Ô, gente boa, sempre a gente faz aqui, eu falo e quem assiste o programa do povo, quem vê nós aqui no Tempo Quente, sempre eu falo aqui que pelo menos uma ação social por semana a gente precisa fazer, né? Ficamos lá uns quantos dias sem fazer, aí semana passada a gente acabou fazendo uma ação, atendendo o seu João e a dona Maria lá do Riviera, né? E hoje a gente até não tinha espaço pra fazer, mas como é que a gente vai deixar o garotinho que vem na esperança de falar com nós, na esperança de ser atendido e aí a gente mandar o menino embora? Não dava, né? Chegou bem cedinho aqui, como é que é o seu primeiro nome? É Celso, né? Vem cá, Celso. Traz o Celso aqui. Isso. Põe ele aqui do meu ladinho, pode trazer a cadeira junto. Vem cá, Celso. Vem aqui. Cadê? Cadê? Pera aí, já já, já. Pera aí. Ah, isso, isso. É que deu correria aqui hoje, né? Traz a cadeirinha aqui pro Celso. Isso aí. Muito bem. Senta aqui, Celso. Vamos tentar ver se nós conseguimos ajudar o Celso. Ah, isso. Senta aí. Aquela senhora que tá ali é sua mãe? Uhum. É? Ela é deficiente visual, hein? Uhum. E o seu pai também? Uhum. Também. Puxa vida, hein? É, você consegue... Busca ela lá. Busca ela sua mãe aqui, ó. Traz ela, fica de pezinho junto comigo aqui. Vai lá, vai lá pra você conduzir ela. Vai. Vai lá. Aquela senhora... Isso, ela... Isso. Traz ela aqui, ó. Isso, 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 isso. Ela fica em pezinho do ladinho. Como é que é o nome dela, é? Marlene. Marlene. Fica do ladinho aqui, dona Marlene. Isso. Senta aqui, Celso. Ah, isso. Isso. Depois... A senhora fica em pé, não tem problema, não? Não. Tem mais cadeira ali, né? Fica do ladinho aqui do Celso aqui. Fica aqui mais pertinho. Isso, aí. Aí. Vira assim. Aí, isso, vira. A dona Marlene é deficiente visual. Então, gente, o programa tá numa correria hoje. Tem tanta coisa, mas como é que nós vamos deixar o Celso ir embora? Porque ele veio na esperança de falar com nós. Veio na vontade de falar com nós. Chegou cedinho aqui, né, Celso? Uhum. Chegou cedinho. Quantos anos você tem, Celso? Dez. Dez aninho, né? Celso do quê? Davi. Celso Davi. E o nome da sua mãe é Marlene? Aparecida. Aparecida. E o seu pai? Ivan. Ivan. Ivan, né? Muito bem. A sua mãe é deficiente visual e o seu pai também é? Uhum. Puxa vida, hein? Ó, gente, então, o Ellen, coloca aquele outro telefone nosso aqui da TV. Vou colocar um outro telefone pra nós tentar ajudar o Celso. Celso, porque o Celso veio aqui hoje, não é comum, não é fácil, mas o Celso queria ganhar uma gaita, uma gaita 120 reduzida, você falou? Uhum. É, uma gaita 120 reduzida, ele tá ganhando. E ele quer ganhar, o sonho, o desejo dele é ganhar essa gaita e ganhar uma bicicleta. Agora, ele falou pra nós aqui que ele tem uma razão pra ganhar a gaita. Ele tá fazendo aula de gaita, começou agora, ele quer ser músico pra poder ajudar os pais, ajudar a mãe e ajudar o pai. Não é isso, Celso? Uhum. Isso que você falou pra mim, ele falou, quero aprender a tocar, pra mim poder tocar numa banda, ou tocar na igreja, ou tocar com a dupla, ou eu tocar por aí, pra mim poder ganhar um dinheirinho pra dar uma vida melhor pros meus pais. Não foi isso que você falou? Uhum. Bem isso. E ele foi, em quantas aulas você já foi? Três. Três aulinhas já. Você já aprendeu alguma coisinha lá na aulinha? Uma música de parabéns. Uma musiquinha de parabéns. Então faz um pedacinho, meu irmão, pessoal, bota o telefone lá, vai. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Viu? Aê! Três aulinhas que você foi, é? Uhum. Que beleza, hein? Três aulas. Então, ó, não é comum, a gente nunca pediu uma gaita. Se você tem uma gaita 120 reduzida, foi o que a professora falou pra você, né? É, 120 reduzida, né? Uhum. Se você tem aí uma gaita, quer fazer um presentinho pro Celso, ou se a gente não achar alguém que quer fazer um presente, de repente, se tiver uma gaita, quiser vender pra um precinho melhor, vamos ver se nós realizamos o sonho do Celso aqui, porque ele precisa de uma gaita melhor pra ele continuar as aulas dele. E uma bicicleta, você quer ganhar uma bicicleta também? Uhum. Ah, é? Mas você não tava com esses dias? Não. Não? Aquela que você tava andando? Eu mandei a crê. Ah, foi emprestada? Uhum. Emprestou pra você brincar um pouquinho? Uhum. Aí você já devolveu? Uhum. Puxa vida, hein? Ó, 999170028. De repente tem alguma loja de instrumento musical, de repente você tem uma gaita aí, de repente você quer vender por um precinho melhor, entre em contato com o nosso telefone ali pra nós atender o Celso, realizar o sonho dele. Chegou cedinho aqui hoje, hoje a gente nem costuma fazer esse tipo de ação no programa de segunda-feira, porque o programa é muito carregado, mas não tava pra deixar o menino amanhecer aqui, veio cedinho e veio na esperança de conseguir esse presentinho e a gente não atender ele, né? Ô Celso, você mora em que bairro mesmo? Santo Novo. Santo Novo. Como é que é o nome da rua lá? Rua Galib. Rua Galib. É Santo Novo. Dez aninhos tem o Celso, muito inteligente, você vê que com três aulinhas já aprendeu a fazer uma musiquinha do Parabéns. Então você vai aguardar do ladinho ali, ó, pega na mão da mãe, conduz a mãe lá e nós vamos ver se nós conseguimos te ajudar. Vamos dar um jeitinho de te ajudar. Quem sabe alguém tem uma gaita aí pra vender, né? Ou um presentinho, uma 120 reduzida, vai lá, conduz a mãe. Ele quer ser profissional pra dar uma qualidade de vida melhor pros pais. O pai é deficiente visual e a mãe também. Olha a cabecinha dele, que bacana que é, né? Que legal. Vamos ver lá o telefone, 991-17-0028. Você quer nos ajudar, dar um presentinho pro Celso aí, né? Então estamos precisando de uma gaita. Não é uma coisa comum, né? Se a gente não achar alguém que faça uma doação, vamos ver se nós conseguimos ver o valor de uma gaita. Quem sabe nós fazemos uma campanhazinha, porque é por um motivo justo, é por uma razão, né? Ele quer aprender a música, através da música, dar uma qualidade de vida melhor para os pais. Tanto o pai quanto a mãe, deficiente visual. Vamos fazer nossa parte aqui? Vamos ajudar ele? Então nós aqui já vamos fazer nossa parte. 91-17-0028. Mantenha contato com a gente aqui, que nós vamos anotar o seu recado e vamos correr atrás. Tá bom, Celso? Libera ele lá, bota ele lá na saídinha. Depois nós vamos pegar o telefone dele direitinho. Nós vamos ajudar ele. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Muito bem. Júlio, coloca pra nós ali, pra me ensinar o pessoal. O pessoal não tá sabendo abrir a conta gratuita do PAN. Presta atenção, que eu já vou ensinar pra vocês aqui. Aqui é dinheiro pra você que tá no sufoco. Você tá precisando de um dinheiro, tá com as contas atrasadas. Você vai ter um cartão com vários benefícios de crédito e vai ter grana. Vai ter dinheiro pra você. É gratuita a conta. Não precisa pagar pra abrir a conta. Só que você precisa seguir direitinho os passos. Você precisa apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Você vai apontar, daí vai abrir um aplicativo. Aí você vai seguindo todos os passos pra você abrir a sua conta. Eu vou repetir, você não paga pra abrir a conta. É uma conta digital de graça. Pra você ter um cartão de crédito com vários benefícios. Tá vendo aqui, ó? Conta PAN digital grátis. Então é isso. Aponte a câmera para o QR Code. Aí você vai abaixar o aplicativo. Vai ter um acesso muito fácil. E aí as informações da sua conta no cartão. E todos os benefícios. É o Banco PAN. Conta de crédito de graça. Você não paga pra abrir a conta. Então, mantenha a câmera do seu celular para o QR Code. Ah, é necessário você seguir todos os passos até concluir toda a digitação. Tudo certinho. Pra você abrir a sua conta. Dinheiro. Tá no sufoco. Você quer dinheiro. Quer um cartão de crédito? Não tem anuidade. Você não vai pagar nada pelo cartão de crédito. Não tem anuidade. Vários benefícios de crédito e grana pra você sair do sufoco. Pagar suas contas. Resolver o seu problema financeiro. Então, QR Code. Tá aqui. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Siga todos os passos. Tudo direitinho até concluir tudo. Pronto. Você já vai ter dinheiro rapidinho. Pra resolver o seu problema financeiro. Com a conta PAN digital. Grátis. É de graça. O acidente fatal, atropelamento da BR-277. Que situação, hein, gente? Olha aqui, ó. Na sábado à noite, o homem foi identificado como Erlei Cachoeira. Ele foi atropelado na BR-277 em Cascavel. Ele estaria indo para Capanema quando se perdeu na rodovia. E aí parou do lado da faixa, ali no 14 de novembro. Parou no ladinho lá. E foi pedir uma informação, né? Ele foi pedir uma informação e acabou sendo atropelado, né? Puxa vida. Que situação. Em sábado à noite, BR-277, já no perímetro urbano aqui de Cascavel. O motorista do Uno passou por teste de etilômetro. Que teve resultado de 0,33 miligramas de álcool. Então, ele foi levado para a delegacia. Para a polícia civil por homicídio culposo. Estava embriagado com o veículo Uno. Acabou atropelando o homem que parou para pedir uma informação. E foi morto na 277 perímetro urbano aqui de Cascavel. Repórter Ellen Santos com outras informações. O último sábado foi marcado por uma tragédia na BR-277. Bem nas proximidades do trevo da Petrocon, aqui em Cascavel. Um homem de 62 anos morreu ao ser atropelado na noite de sábado. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, os condutores dos veículos se perderam e estavam na contramão. E pararam em um gramado para conseguir coletar informações. Foi nesse momento que esse senhor acabou atravessando a rodovia sem olhar e foi atingido pelo Uno. Um policial rodoviário federal fez todo o atendimento e tentou salvar a vida desse homem. Mas infelizmente ele morreu ainda no local. Na noite do último sábado foi amplamente divulgado aí nas redes sociais e na imprensa local e regional aqui. Esse acidente onde um senhor de 62 anos foi atropelado no quilômetro 591 da BR-277 aqui em Cascavel. Essas pessoas não eram de Cascavel, vieram aqui para participar de um jantar na casa de uns amigos. E na tentativa de pegar a BR-277 no sentido Foz do Iguaçu, que eles queriam pegar a 163, uma vez que eram da região para o sudoeste ali. Se perderam no trevo da Petrocon, acabaram acessando a via BR-277 pela contramão. Quando chegaram na rodovia na contramão, se deram conta disso e desviaram os veículos para o gramado ali para tentar pedir informação, saber como fariam para chegar, para pegar o sentido contrário da rodovia. Uma equipe PRF que passava pelo local visualizou aquela situação, optaram por fazer o retorno da viatura e verificaram o que estava acontecendo com aqueles veículos parados na contramão sobre o gramado. Acontece que quando a viatura parou do outro lado da rodovia para saber o que estava acontecendo, um senhor de 62 anos tentou fazer a travessia da rodovia para chegar até onde os policiais estavam e não percebeu que um Fiat Uno trafegava no sentido Foz do Iguaçu, Curitiba. O Fiat Uno acabou atropelando esse senhor de 62 anos e apesar do esforço tremendo que um dos policiais rodoviários federais fez massageando o tórax dessa pessoa por cerca de 20 minutos até a chegada do médico da Eco Cataratas, apesar de tudo isso ele não conseguiu salvar a vida desse senhor de 62 anos que acabou vindo a óbito no local. E o motorista do Uno fez o teste do etilômetro e estava embriagado? Sim, o condutor do Uno parou no local do acidente para prestar auxílio, prestar informações, foi convidado a realizar o teste do etilômetro e constatou 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. É um índice que de forma direta não dá a prisão do condutor, mas ainda assim ele foi encaminhado à presença da autoridade policial, delegado plantonista da 15ª subdivisão policial, para prestar esclarecimento sobre as consequências e também as circunstâncias que esse acidente aconteceu ali no local. Se ele não estivesse embriagado, a gente sabe que ele não atropelou, que não estava errado nessa parte, mas estava embriagado. Poderia ser evitado? A medicina de trânsito fala que não existe dose segura de álcool para assumir a direção do veículo automotor. Os especialistas afirmam que qualquer quantidade de álcool é capaz de produzir a redução dos nossos reflexos. Se a gente observar a cinemática do acidente, nós vamos perceber que o atropelamento, o choque do veículo com o pedestre, aconteceu no farol dianteiro do lado direito, ou seja, por muito pouco o pedestre não conseguiu fazer a travessia. Talvez, essa é uma ilação, mas talvez, uma hipótese, melhor dizendo, se esse condutor não tivesse sobre efeito de álcool, estivesse com seu reflexo um pouco melhor, ele teria, por exemplo, conseguido tirar o pé do acelerador e acionar o freio do veículo. Qualquer milésimo de segundo que ele tivesse conseguido antecipar a reação, a chance desse pedestre ter escapado desse atropelamento teriam sido maiores. A gente observa claramente que a colisão foi exatamente, o ponto de impacto foi exatamente no farol dianteiro do lado direito. Então, não existe dose segura, não existe. E, nesse caso, mesmo não podendo atribuir a culpa diretamente ao condutor do Fiat Uno, uma vez que quem fez a travessia de forma descuidada foi o pedestre, mas talvez, sim, poderia ter sido evitado. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. De Cascavel, Helen Santos. Lamentável, né, gente? Que pena, que situação. Atenção para aquela promoção que eu falei semana passada, que está por terminar. É essa aqui, ó. Então, presta atenção para a gente falar da Bioconfort Colchões. Primeiro, você já vai marcar o WhatsApp, já marca para não perder tempo, anota, tira uma foto aí para você garantir. O 44 998 69 48 90. Esse telefone direto da fábrica para você que quer um colchão que tem tratamento da terapia magnética e do infravermelho longo. É uma maravilha esse colchão. E ainda tem o tratamento vibratório através de massageadores especiais. É o colchão mais barato do Brasil nessa parceria com o Batatia, com o nosso programa, hein? 1.990. É menos que 2 mil. Custa por aí mais de 4 mil. É que você vai ligar direto para a fábrica. 1.990. E ainda tem mais. A gente ainda fez uma boa parceria com o pessoal para parcelar, ó, em 10 vezes nos cartões. Tirou a foto? Fala que viu aqui no Batatinha. Não esqueça, hein? Então, mande já o WhatsApp, faça uma ligação, o pessoal vai entregar no seu endereço. O colchão mais barato do Brasil, 1.990 e na parceria com o Programa do Povo, em 10 vezes nos cartões. Agora, não deixa para mais tarde. Manda já e garanta o seu colchão. Hoje eu falei com a Genor, não ia ter tempo para nada, hein? Hoje está cheio das confusões, hein? Cheio dos B.O., Genor. Cheio das confusões, hein? Não tem problema nenhum. Fica de boa, hein? Estou assuntando o programa aqui na cadeira que colocaram, hein? Fica, fica na cadeira, tomando uma aguinha. Fica girandinha aí na cadeira giratória. Benito. Fica assuntando aí, porque está cheio de confusão hoje, hein? Chegando, está de boa. Não, tranquilo, pode ficar chegando. Faz de conta que o programa é teu. É. Ô, gente, é boa. Faz de conta que o programa é teu, Batatinha. Tá bom, deixa com nós. Benito. Ó, dá para nós ver o acidente? É outra situação. Par, Baidade. Aqui foram dois acidentes, os dois acidentes gravíssimos. Um foi no sábado, na Rua Maranhão, está vendo ali, né? Na Rua Maranhão, no sábado, acabou um motociclista envolvendo um motociclista no sábado, de manhã. O motociclista estava na Rua Juscelino Kubitschek e atingiu o carro que cruzou na frente ao acessar a Rua Maranhão. O motociclista foi arremessado. Teve uma outra situação no sábado à noite. Aqui um motociclista também com 18 anos, esse, acabou morrendo no acidente. Avenida Assunção, com o cruzamento com a Rua Maranhão. O rapaz foi identificado como Marcos Vinícius de Souza Filho. A Ellen Santos vai trazer para nós as informações, então, dos dois acidentes que foram registrados. Um pela manhã e um à noite. Um vítima fatal e outro com ferimentos graves. Ellen Santos. Acidentes de trânsito registrados no último fim de semana aqui na Rua Maranhão, no bairro Alto Alegre, vem preocupando as pessoas que precisam utilizar a via. Nas primeiras horas da manhã de sábado, um grave acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Rua Maranhão com a Rua Juscelino Kubitschek. A colisão frontal foi entre uma moto e um carro. Os dois veículos seguiam em sentidos opostos na via e, quando o carro foi acessar a Rua Maranhão, acabou batendo de frente com a moto. As câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram o momento dessa colisão e o motociclista chegou a ser arremessado. Ele foi atendido pelo SEAT e encaminhado ao hospital com uma fratura na bacia. Já durante a noite, outro ponto de tragédia foi aqui nesse local, no cruzamento com a Avenida Assunção, onde um jovem de apenas 18 anos perdeu a vida em um grave acidente. Os dois veículos seguiam na Avenida Assunção. Em determinado momento também, o carro foi acessar a Rua Maranhão e acabou colidindo com a moto. Câmeras de monitoramento de uma loja flagraram o momento e o jovem chegou a ser arremessado logo ali no meio daquele canteiro central. Socorristas e médicos do SEAT vieram rapidamente para o local, prestaram atendimento a esse jovem, mas ele morreu na hora. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A nossa equipe conversou com o tenente Natabroeto, que é do pelotão de trânsito da Polícia Militar, e ele falou os detalhes desse acidente. O que aconteceu devido a um veículo que trafegava pela Avenida Assunção, tentava realizar uma manobra de retorno acessando a Rua Maranhão. Nesse momento ali, uma motocicleta que estava pela lateral esquerda colidiu na lateral do veículo e veio ali a capotar. E o indivíduo que estava, a princípio, conduzindo ela, torceu ali o pescoço e veio a óbito no local. O passageiro ali, o segundo ocupante, ele foi hospitalizado e, a princípio, foram com a risco de morte. Há estudos ali da própria Transitar, o órgão municipal, em talvez melhorar ali a circulação mais segura dos veículos. Observou-se nos dois acidentes ali, falta atenção dos condutores também. O trânsito seguro depende exclusivamente ali de sempre respeitar a velocidade, respeitar a sinodização, indicar com antecedência as manobras que devem ser realizadas para todos os usuários da via, não só veículos, mas os pedestres também estarem cientes das manobras dos veículos e das motocicletas. No trânsito é preciso atenção e também cuidados para evitar acidentes como estes. de Cascavel, Elen Santos. Essa situação, então, dos acidentes que foram registrados aí no final de semana. Hora da gente mandar um abraço e uma boa tarde para toda a equipe da Super Pro Atacado. Está vendo aqui, ó, Super Pro Atacado. Alô, pessoal, uma boa tarde para todo mundo aí. Amanhã, feriado, o pessoal está comunicando, está avisando que tem atendimento das oito da manhã às seis da tarde. Então, atenção, você que não conhece ainda a Super Pro Atacado, corra conhecer. Fica na Avenida Brasil, bem próximo da Avenida Rocha Pomba, hein? Aqui, ó, Avenida Brasil 2135, é isso? No Pacaembu, quase chegando na Rocha Pomba. E tem o WhatsApp também. Amanhã, feriadão, das oito às seis da tarde, o atendimento lá na Super Pro Atacado. É isso aí, pessoal. Hoje, eu vim pessoalmente conhecer uma loja gigante e cheia de variedades. Eu estou falando da Super Pro Atacado. Venha você também comprar, conhecer e economizar. Aqui tem ferramentas e equipamentos para profissionais e robistas. E, claro, com o atendimento da equipe especializada. Na Super Pro, você encontra ferramentas elétricas e manuais, EPIs, tintas e materiais para pinturas, camp e jardim, hidráulica, máquinas e equipamentos elétrico, agro e muito mais. Anote aí o endereço para você vir comprar, economizar e, claro, conhecer. A Super Pro Atacado fica na Avenida Brasil 2185. Nessa, ó, eu assino embaixo. Lembrando que a Super Pro Atacado tem estacionamento próprio, hein? Então, atenção, pessoal. Lá da Super Pro Atacado tem o estacionamento próprio para os seus clientes. Bora tomar uma, né, Genor? Isso, bora, né? Ah, hoje é segundona. É segunda-feira, o pessoal está preparando os figos para o fim de semana. Segunda-feira, hein? Para o fim de semana, não, para a coisa que você não sabe. É. Não atrapalha, pelo amor de Deus. Vamos lá. É feriado, hein?